Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender a fazer essa necessaire pequenininha para sua mãe levar na bolsa? Vamos aos materiais. Então o molde está disponível lá no Facebook. Você vai precisar de um zíper de 18 centímetros. Você vai precisar de dois cortes para o forro, conforme o molde, e dois cortes do tecido principal. Aqui eu estou usando um tecido dublado, que é mais grosso. Ele já fica armadinho mesmo, então eu não vou usar manta. Você vai pegar uma parte do tecido principal, um lado do zíper, vai colocar a frente do zíper para a frente do tecido principal, vai pegar uma parte do forro e vai colocar frente com frente também, vai estampa para baixo. E vai alfinetar. Vai fazer a mesma coisa com o outro lado. E vai alfinetar também. Olha, já passei a costura. Fica dessa forma aqui. Agora você coloca do lado certo e vai passar outra costura ali, para rebater a costura no zíper, dos dois lados. Olha como fica. Passada a costura no zíper. Agora vamos colocar o puxador. Aí você tem que ver se ficou retinho ali naquela parte do material. Como o meu não ficou reto, vou passar de novo. Faço o zíper, faço o puxador. Faço o zíper, faço o puxador. E deixar no meio. E deixar no meio. Dessa forma. Agora você vai colocar o tecido principal com o tecido principal, forro com forro. Vai alfinetar tudo ao redor. Aqui nessa parte de baixo do forro, você vai deixar um espaço sem costurar no meio, para depois desvirar a peça. Vou alfinetar também o tecido principal. 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 E agora vai passar a costura toda ao redor, só lembrando de deixar um pedacinho para desvirar a peça. Fica dessa forma. Agora vamos costurar os campos ao fechar as caixas de leite. Colocar a costura com costura ali, para que ela fique retinha. Aqui eu ia abrir a costura, mas como o tecido é muito firme, o melhor eu colocar para um lado um e para o outro outro. Ficar retinho daí, quando desvirar. Para passar a costura nos quatro campos. Agora vamos fechar aqui a parte de cima, você vai colocar a costura bem no centro do zíper, tanto a do porro quanto a do tecido principal, vai ajeitar ali e passar a costura dos dois lados, e fica assim, o carpancesso de zíper você corta, e agora pode desvirar. Vira a peça, abre bem os cantinhos. Ajeita o forro dentro, agora também vou fechar com a partinha de forro, pode fechar com cola de tecido. Vou fechar com esse acabamento, vou fechar para ali. Essa é uma necessaire bem básica, ótima para levar dentro da bolsa. Uma ótima opção de presente para o dia das mães, fica como sugestão. Espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima, tchau!